Galera, então, hoje o meu tio me desafiou a ver se eu faço xixi na cama ou não. Ele faz xixi na cama. Não, não faço não. Não faço assim. Ele levantou até de pijama pra mostrar que tá sequinho, mas o tio fala que ele faz xixi na cama. Tá muito cedo, tá tomando aquele cafezinho da manhã bem gostoso. Jean, conta pra nós. Primeiro você faz pra mostrar como. Vamos lá. Coloca o funil. Olha só. O tio te mostrou. Coloca o funil. Você tem que colocar a moedinha na testa e levantar e derrubar dentro. Olha pro teto. Se cair dentro. Vamos ver se você consegue. Se cair dentro do funil a moeda, você não faz xixi na cama mais. Olha bem pro teto, senão ela cai errado. Tem que arrumar certinho. Ah, errou. É, bicha na cama. Pera aí, eu fui muito forte. Ah, bicha na cama. Olha, deixa eu explicar o segredo. Eu fiz. Você tem que olhar a tempo pra ela dar uma coladinha e não cair logo. Daí ela fica fixa e cai certinho. Ele faz xixi. O tio te ama você. Tchau. 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 Tchau, tchau.